É amor demais, vai partir de mim A capoeira tem começo e não tem fim É amor demais, vai partir de mim A capoeira tem começo e não tem fim É amor demais, vai partir de mim A capoeira tem começo e não tem fim É amor demais, vai partir de mim A capoeira tem começo e não tem fim É amor demais, vai partir de mim